Gente, aqui é o... aqui é Bebedouro Olha o estado que tá aqui, eu tô vindo por aqui porque eu tô atrasada Tô no aplicativo e tenho consulta de dez e meia Olha o estado que tá por aqui, gente Olha aqui Olha pra ali, tudo interditado, olha o estado aqui Gente, aqui, tamo subindo a ladeira do Calmon, né moço? Olha aqui, aquela parte interditada, aqui não é pra passar de jeito nenhum Mas ainda tem carro passando E também, né, o desablamento da mina é mais longe, né moço, daqui? É longe daqui, mas olha isso aqui, minha gente Uma cidade fantasma Aqui a gente tá subindo pra sair no Pinheiros, né? Isso, aqui vai sair no hospital sanatório É, vamos... e já desocupou, não foi o povo de lá? Foi Já foi desocupado ali, é... O hospital sanatório, a gente vai passar na porta dele E pra vocês verem, a linha ainda tá passando trem aqui, hein? Passando trem Olha, gente, a linha não passa mais trem aqui Que o pessoal usava, né, pra ir principalmente pra Rio Largo O trem tá interditado Olha aqui o outro lado Tá vendo? Olha ali na frente Olha, barreira de um lado e de outro, né? Olha, olha aqui, ó, interditada essa parte, tá vendo? Olha pra ali Ó, gente, aqui ladeira do Calmon Eu acho que daqui uns dias, né, moço? Vão até interditar, né? Eu acho que sim, moço Aqui, olha, aqui virou a cidade fantasma Olha, as casas... Tudo sem janela Tudo depredado aqui Só que a linha é lá embaixo, né? Nós passamos perto Aqui tá um pouco longe Mas isso aqui A Brasquinha acabou Acabou com cinco bairros aqui Que a gente sabe, né, moço? É, aqui a gente sabe Que a gente sabe São cinco bairros, né? Mas com certeza Olha aqui Vou mostrar pra vocês onde era o hospital sanatório Deixa eu ver É aqui, né? É Aqui tem um hospital Olha aqui Esse hospital Pronto Aqui, ó Tá vendo? Ó Era um hospital aqui 24 horas Já foi Tá todo desabitado já Arrancaram o povo nas carreiras Olha aqui Hospital geral Olha aqui Olha aqui Olha aqui o estado Desse bairro Olha pra aqui Um prédio desse Aqui era o centro médio do sanatório Aqui era o centro médio do sanatório O que você tá falando Ó, gente Isso aqui é tudo comprometido pela Brasquinha E o povo fala Ah, porque tá fazendo fake news Isso aqui não é fake news Isso aqui é a realidade O hospital que eu tenho convênio Era aqui perto Foi o primeiro que saiu O meu hospital que eu tenho convênio É o Apivida Apivida construiu lá no bairro da Serraria Mas era aqui também Começou logo com buraco Eu creio que eles foram os primeiros Que saíram daqui, né Que eles têm rede própria Eu sou um rico Deve ter botado O Apivida não era aqui Pronto Eu vou mostrar pra vocês O antigo Apivida 15 dias que o rapaz saiu da casa Ó, essa casa daqui O mozé daqui tem 15 dias Olha Uma casa belíssima Aqui, ó Ali era o hospital Apivida Que eu sou conveniada Tá vendo? Ó, minha gente Pra aqui Tudo Olha aqui o estrago Tá vendo como tá? Olha o tanto que eu tô andando Que eu tô no carro E olha o tanto da filmagem Olha pra aqui Tudo interditado Aí o povo fala Ah, porque O povo tão fazendo fake news Não é, gente? Que a gente sabe aqui É só cinco bairros Fora o que a gente não sabe Um prédio lindo desse E olha pra aqui Esse prédio Olha pra aqui Interditado Dizem que até o CEPA Né, moço? Agora Tem um colégio aqui Muito grande Olha pra ali Um colégio O uso de um colégio do CEPA Tá interditado Pronto Eu acho que tem uns quatro colégio do CEPA Pronto Olha isso aqui Tudinho De lá de baixo Que eu venho mostrando pra vocês Olha Tudo aqui Olha aqui Tudo espuracado Olha pra aqui Isso é um crime Uma calamidade pública Olha ali Agora ainda tem carro transitando Mas eu creio que daqui Aqui Então os de trás Né, moço? Tem quatro colégios Tem quatro colégios ali dentro Então, gente Não é fake news, não Maceió está numa calamidade Não adianta querer Falar pros turistas Que venha Venha, sim A parte do Que a gente saiba É lá em Baixa Orla Né, moço? Não tá comprometido Nós Mas a gente sabe Que tem muito burburinho E que ninguém sabe O que é que tem por baixo Da gente Mas eu sei Que daquela parte Que eu mostrei pra vocês Por aqui Por enquanto Ninguém sabe Se tá atingido Só se tá por baixo Mas Aqui O negócio é sério É grave E essa brasquinha Acabou Cinco bairros De Maceió Fora os que a gente Não sabe Então Não é fake news Não adianta Aí na internet Dizer que o povo Tá mentindo Não é Porque Eu passei lá Agora Ao vivo E eu mostrei pra vocês Ainda tem coisas piores Lá por trás Viu? Coisas piores Ali foi só o começo